A partir do final deste ano serão obrigatórias aulas de direção em simulador para quem quer tirar a carteira de habilitação. A regra do CONTRAN é para melhorar a formação dos motoristas e aumentar a segurança no trânsito. A aula aqui é prática, mas não acontece nas pistas. Quando você atinge uma velocidade de 30 km por hora, terceira marcha, certo? O carro é quase igual ao modelo de verdade, mas fica parado dentro de uma sala e simula as situações que acontecem no dia a dia do trânsito. É possível simular chuva, noite, neblina, é possível fazer um carro, fazer uma parada brusca na frente para o aluno ter o reflexo. O uso desses simuladores vai ser obrigatório nos centros de formação de condutores em um primeiro momento, apenas para quem vai dirigir carros de passeio. Com a decisão do CONTRAN, os alunos de autoescolas que querem conquistar a carteira nacional de habilitação, os motoristas que têm intenção de mudar de categoria vão ter que fazer no mínimo cinco horas de aula em simulador, sendo uma em condições noturnas. Essas aulas devem ser feitas depois de o aluno ter concluído o curso teórico e antes de iniciar as aulas práticas de direção. O aluno, quando ele vem para o simulador primeiro, ele vai pegar toda a noção básica de utilização do mecanismo do carro, embreagem, passar marcha, usar a chave de seta, tudo mais, fazer as regulagens de banco, retrovisores, cinto de segurança. Eles vão ter um preparo melhor, porque se chega no carro, aí dá um certo nervosismo, né? Aqui não, eles já vão quebrando isso, já vão pegando legal a noção. Até agora, apenas os estados do Rio Grande do Sul, Acre, Paraíba e Alagoas exigem aulas nos simuladores. As autoescolas de todo o país têm até o final deste ano para se adequarem às regras.